Tô morrendo hoje, tô começando mais um vídeo aqui no canal, nesse momento eu tô indo pra casa da minha avó Tá hoje com meu pai, peraí, desculpa, pai dá um oi Quem é? Ué, tô gravando um vídeo Gente, boa tarde É isso né gente, eu tô indo aqui pra jogar um pouquinho de bola, que a balada de casa sumiu Tem que comprar outra bola até segunda, veja, de manhã Tá, 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 tá Meu Deus, né Aninha Aninha Teste meu celular ainda Nossa senhora, graça Nossa senhora Já preguei essa primeira faixa uns 200 vezes É mesmo, solta E a linha de nylon Nylon? Ela tá cortando Tá Sei quanto ela consegue Pega a linha Ué, vovô, você andava costurando? Você andava costurando? Deixa eu dar uma remendada aqui no... No? Essa roupinha da... Aninha? Da Aninha? Eu tô gravando um vídeo pro meu canal É? É, não O que foi? Pai Galera, falou, mas a gente se vê No jogo do galo Tá bom, porque eu vou na...